Estudantes que procuram o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, encontram facilidade no financiamento do curso de graduação em instituições privadas. Este ano, o FIES deve chegar a 200 mil estudantes. Desde o início de 2012, o FIES já firmou 92 mil novos contratos com instituições privadas, mesmo número que em todo o ano de 2010. E a meta até dezembro é chegar a 200 mil estudantes. Para Tatiana, o financiamento foi a melhor saída para cursar a segunda graduação. Ela paga só metade da mensalidade do curso de Direito, que custaria mais de mil reais e pesaria no orçamento familiar. O restante só será pago depois da formatura. Eu pesquisei muito e vi que os juros do FIES são bem baixos, perto dos juros que eu pegaria em outro financiamento, com banco ou pagando a faculdade mesmo. Acabei optando por ele porque dá uma diferença pouca pelo benefício e eu ainda tenho muito prazo para pagar. De 2010 até agora, já são 319 mil beneficiários. De acordo com o Ministério da Educação, o número crescente de contratos ao longo dos últimos anos se deve à reformulação do FIES, que hoje tem condições mais atraentes e acessíveis ao estudante, como os juros de 3,4% ao ano e a carência de 18 meses para começar a pagar depois de formado. Nós tivemos um aumento no prazo para o estudante pagar o seu financiamento, que passou a ser de três vezes o tempo em que ele utilizou esse financiamento, acrescido de 12 meses, e tivemos também a criação de um fundo garantidor que permite aos estudantes não apresentar um fiador como garantia do contrato. Também há condições especiais para quem pretende cursar licenciatura ou medicina. Ao se formar, o profissional vai poder quitar o financiamento trabalhando. Aqueles estudantes que fazem curso de medicina e aqueles que fazem curso de licenciatura, que eles possam, a partir do momento em que for ressarcer ao fundo, fazê-lo com trabalho. A adesão das instituições privadas de ensino superior é voluntária. Até agora, 1.400 em todo o país participam do FIES. Para pesquisar as instituições que aceitam o programa e simular o valor do financiamento, basta entrar na página do MEC.